olá gente boa tarde filmar um pouquinho pra vocês o romeu como é que ele tá trouxe eles aqui pra fora um pouco aproveitar o sol que olha a situação calorão tá aí e olha o tamanho dessa grama do mato como cresceu ali é o romeu andando romeu vem na mãe romeu vem tu conhece a voz da mãe romeu conhece e deixa eu mostrar pra vocês a julieta olá ela escondida juju o ju vem aqui da mãe tu conhece a voz da mãe também em julieta gente é romeu e julieta como seja sabe né não sei se é macho ser fêmea ainda tá muito cedo pra saber mas por enquanto eles estão sendo chamados assim olha ela lá olá julieta aqui atrás tá uma bagunça a gente ainda vai organizar tá muito bagunçado o terreno e daqui a pouco a gente vai organizar né fazer as coisas vamos lá buscar um como que chama um acerola pra elas elas gostam bastante de acerola aqui atrás é o quintal aqui onde fica as galinhas olha isso aqui é um pé de laranja essa área aqui é do meu tio e da minha tia mas olha quanta galinha que tem lá no nordeste a gente chama galinha assim olha abacaxi lá ó que é abacaxi que tá dando né tem gente que diz que plantar abacaxi não dá mas olha esse aqui já tem mais de 4 meses que tá aqui acredito ó as pocãzinha tá vendo lá laranja tá dando laranja olha como tá carregado esse pé de laranja aqui é um milharal que eles plantaram também tá dando milho tá tá dando não né tá brotando que a gente tem costuma de falar tá dando mas não é tá dando é tá brotando os milharalzinho aqui é um pé de graviola gente olha esse pé como tá grande olha lá em cima a graviola dele tem uma graviola lá em cima ó lá no finalzinho a graviola pendurada ali vocês podem ver ali ó pé de graviola tá grandão né e aqui o pezinho de goiaba também ó olha como tá carregado e naquela gata tá comendo tudo mas tá bem carregado viu e daí tem pés de outras coisas também umas enxerto né alguns estão dando fruto outros não aqui as canazinha que eles plantaram aqui é o pé de jabuticaba só que ainda não deu eu tenho uns três anos já que estamos aqui e esse pé ainda não produziu frutos olha o pé de acerola falei que eu vim buscar a cerola esse é o pé de acerola tem que dar uma boa organizada também aqui atrás tem muita bagunça ali mais um pezinho de limão que também não tá brotando e esse aqui é o famoso pé de araçá né que aquelas goiabinha pequena aqui em santa catarina tem uma época que eles dão no mercado pé de frutas para as pessoas plantar é muito interessante isso queria que acontecesse isso no nordeste e eles sempre dão uma fruta pé de pé pé de araçá vários pezinhos de fruta para incentivar as pessoas a plantar né que legal que é vou mostrar o pé de colorau para vocês meu aqui tá bagunçado mesmo olha o pé de colorau olha como tem colorau nesse pé aqui eu não sei onde é que minha tia conseguiu esse pé de colorau mas olha lá como tá cheio de colorau agora só falta arrumar um de cominho gente pé de cominho existe sei como vocês chamam o tempero cominho tempero olha lá o colorau como que é deixa eu mostrar dentro ele é bem vermelho bem viu semente dele esse aqui que a gente moe daí sai o colorau pé de chuchu também esse matarau aí atrás é pé de chuchu só que agora não estou vendo nenhum chuchu para mostrar para vocês mas ali tudo é chuchu bastante chuchu aqui era uma casa abandonadazinha que era das ovelhas né a minha tia criava ovelha mas aí depois ela acabou matando para consumo mesmo porque não deu pra manter as ovelhas elas dão muito trabalho aqui são um pezinho de como é que eu vou lembrar nome dessa fruta aqui olha galinha fica bem pertinho ai gente acabei esquecendo o nome disso daqui ela é bem amargo essa fruta não é machista não é machista machista é outra coisa em outra hora eu lembro não é fruta né não sei se é verdura se é fruta eu sei que dá para comer frito é giló olha galinha onde foi buscar olha lá galo foi buscar o acerola ali em cima esse ali está esperto o mundo é dos espertos né ele saiu lá correndo as galinhas atrás dele aqui também tem mais pezinho de banana e ali é o rio quando chove muito ele enche enche até aqui onde eu estou toda essa vala ali tudo fica bem cheio e aqui é o rio Itajaí né o rio Itajaí olha lá ali era uma árvore enorme que acabou caindo com o temporal e tinha um palanquezinho assim que dava para ir pescar lá mas acabou caindo com o temporal a chuva as enchentes que enche até aqui né se não tiver cuidado enche mais acabou enchendo aí levando o que tinha tem que dar uma outra arrumada para ficar bonitinho novamente ah esse aqui é um outro pezinho também esse pé aqui é pé de pera eu acredito que seja pera ou é pera ou é aquela outra fruta parecida com pera não é pera isso uma outra fruta parecida com pera a minha irmã que deu a minha tia para ela plantar e é isso aí gente olha o que a tia atrás é bem grande grande falta arrumar bastante coisa mas já tem bastante pé de fruta que inclusive está produzindo e é isso aí eu vou colher umas acerolas e vou mostrar para vocês os meus jabuti comendo acerola esse aqui é o índio gigante da minha tia tem mais dois só que eles os vizinhos pegaram para ver se consegue apropriar vou levar acerola para vocês podem ver olha como elas são essas galinhas elas gostam de acerola olha a galinha onde está não falei que elas estão subindo aqui em cima para comer vão acabar com o pé de acerola sai daí tem quem coma não elas comem tem que vir aqui pegar acerola elas vão acabar destruindo o pé a minha tia vai pôr o dar depois olha lá sai daí galinha ela lá é esperta né aí ali é onde as galinhas dormem elas entram lá dormem ali tá uma bagunça também aqui tem uma galinha olha como está bagunçado o quintal a gente vai arrumar ainda bem bagunçado gente ali a filó a filó ela fica presa porque ela não respeita o quintal ela não fica no nosso quintal ela fica no quintal dos outros e acaba invadindo eu botei um colchão ali para ela ela destruiu o colchão ela não fica na casinha né filó vem vou soltar aqui um pouquinho ela invada o quintal dos vizinhos para cagar o quintal do vizinho olha isso aqui é o pé de maracujá olha quanto maracujá bastante pé de maracujá né olha as outras galinhas ali tá tudo ali de baixo na lagoinha do meu tio não é lagoa tá seca mas logo logo vai ser falta arrumar ainda muita coisa aqui atrás então vamos dar alimentar a Julieta vem cá Julieta eu vou atrás do romeu também o meu sumiu vem cá vai filó quietinha vou dizer que elas adoram uma acerola peraí que eu pego o meu e já volto ô Juju vem cá tu já quer sair de lá uma acerola parece que ela tá muito ultimamente se incomodando com o romeu quando o romeu tá ela não quer tá teve que prender a filó porque ela correu atrás dos pintos da minha tia os pintinhos pequenininhos ela não fica em paz filó não eles são amigos filó isso aí gente a Julieta ela não tá muito afim de comer acerola só o romeu mesmo o romeu ele tava meio tristinho lá em casa tive que trazer ele pra cá porque ele só tava querendo saber de dormir e ele tem que caminhar né um pouco né tem que comer um pouco comer um pouco fundamental pra saúde deles tomar bastante sol ter uma alimentação boa pra eles crescer e crescer saudável né desenvolver bem e é isso aí gente um beijão e um abraço pra vocês